O que? Não tem mesmo imagem, você tem que ter perita e perita e perita e perita e proteção de peixe. Mas ela não mexe, quando ela tá sentindo do ar não morre, só morre quando tá sentindo. Doutor, qual que é a importância desse ultrassom que está sendo realizado? Não, agora tá fazendo raio-x, nem ultrassom. Tá, deixa eu voltar. Doutor, qual que é a importância desse raio-x que está sendo realizado nesse animal? O ultrassom, o alvaio-x. O alvaio-x é para ver onde estão as fraturas e se a fratura vai atrapalhar o nascimento dos filhotes. Na verdade, a fratura está bem próxima da pélvica e na hora que acolher os filhotinhos, se não tiver resolvido de sonar, ela vai sentir muita dor. Então, talvez tenha que ser feita uma cesariana em função das fraturas que estão localizadas aqui no coração, exatamente próximo à passagem dos filhotes, o que vai gerar uma dor muito grande e a gente associou com a feitura do ultrassom antes para que o ultrassom não desse uma previsão de nascimento. A previsão é mais ou menos em torno de cinco dias. Só que essa previsão de cinco dias, três dias, representa mais de quase 10% da gestação. Então, a gente tirar esses filhotinhos com três dias de antecedência, pode ser que eles não sobrevivam, em função deles estarem nascer muito antes da hora. E a gente tem que fazer uns cálculos bem certinhos, talvez fazer o outro ultrassom daqui uns três dias, para avaliar a data certinha da gestação, para a gente poder fazer uma intervenção e ela não ter problema. Nós estamos com um problema mais grande, o ultrassom detectou um filhote morto. Então, assim, mais um cuidado que nós vamos ter que tomar, para que esse filhote não venha atrapalhar mais a gestação e a vida dela e dos outros filhotes. Essa gestação, ela pode continuar mesmo com esse filhote morto dentro da barriga da mãe? Ela vai continuar, provavelmente vai aguentar, e mais cinco dias é tranquilo. Mas o que vai, a gente tem que preocupar, que agora nós vamos fazer uma radiografia da região da PEL, e agora nós vamos fazer uma radiografia abdominal para saber quantos filhotinhos é que tem, e se esse filhote está morto, ele já pode, às vezes, no raio-x, ou talvez a gente consiga detectar que ele não está tão evoluído quanto o outro e veio mais ou menos um tempo já de previsão que ele esteja morto. Então, assim, é uma situação delicada, mas que vai ser muito simples de resolver. Com facilidade, nós vamos ter o gerador bem nos lugares de dar uma manhã. Em quais casos que o médico veterinário solicita esse tipo de raio-x? Na verdade, nós falamos ontem, a gente, ontem, na aula, de principais cuidados, como quais são as maneiras de detectar a gestação, uma delas é através de palpação, a outra é o ultrassom, que é muito bom. O raio-x, nesse caso aqui, a gente está fazendo mais em função de ver com a quantidade dos filhotes, a questão desse filhote mais morto, mas dificilmente a gente usa raio-x para detectar a gestação. Normalmente, usa ultrassom. Mas, em alguns casos, é necessário, e aqui nós vamos fazer uma da região da PEL, exatamente para ver quantos filhotinhos, e saber a formação dele, a conformação dele, e ver esse dado para a gente melhorar aí o tempo de gestação, que é 60 dias, né? Mas a gente conta aí um para baixo, um para cima, a gente vai avaliando, e a gente pode ajudar ela na hora do nascimento. Normalmente, provavelmente, eu vou acompanhar essa cachorrinha até algum momento que ela entrar em trabalho de parto, na hora que ela entrar em trabalho de parto, eu vou fazer a cesariana para evitar que ela sinta muita dor na hora do parto, porque ela não vai conseguir fazer esse parto natural, que seria o adequado. Todo esse tratamento, todo esse acompanhamento do raio-x, ele é feito aqui, ou existe um pós com uma clínica especializada que vai fazer a leitura desses exames, desse raio-x, ou aqui já é possível ter um diagnóstico completo de tudo que está acontecendo com o animalzinho? Nós somos técnicos em radiologia, então a gente faz o posicionamento correto para o médico veterinário especialista em radiologia, dar o laudo correto. Aqui é mais a questão da preocupação com o paciente, o bem-estar dele, a gente não deixar o paciente pior do que já está, fazer um bom posicionamento, uma boa imagem para o médico ver o que realmente precisa ver. Então quem vê mesmo é o médico veterinário especialista em radiologia que faz o laudo. E a gente está aqui para posicionar, fazer a questão da dosagem, indicar a DNA certinha, de radiação para não prejudicar o animal e também fazer a imagem ficar bonita. A gente fala bonita no sentido de melhor visualização, melhor diagnóstico. Ótimo. É possível ver todos os sexos de todos os animais que estão ali? Não. Não, ainda não. Na verdade, eu já sou veterinário. Antes eu comecei minha carreira fazendo exatamente o que essas meninas faziam. Ninguém gostava de levar animal para segurar com o raio-x, que é uma loucura. Ninguém, meus alunos, nenhum gostava. Eu comecei fazendo isso. Com isso eu ganhei, conquistei os veterinários que trabalhavam comigo, que estavam no hospital veterinário da UFMG. E aí sim, eu comecei a participar de mais coisas. E esses detalhes que é lógico, eu preciso do radiologista especialista, que vai me dar um alto com mais precisão. Mas, de acordo com a saúde que ela se embarou, que já dá para tomar um direcionamento e resolver o problema da cachorrinha. Aqui tem um problema que deveria ser cirúrgico, mas ela não vai poder participar de uma cirurgia agora. Nós vamos ter que preocupar com os filhotes e com a mãe agora ao mesmo tempo. Então, depois de passar essa gestação, nós vamos ver o que nós podemos fazer para que ela não fique sequela do trauma que ela tomou. Provavelmente, o filhotinho que está morto ali, ele deve estar morto do lado onde foi lesionado, onde foi feito aonde que ela tomou uma bancada, provavelmente, de um carro que ela veio da rodovia. Ela tomou uma bancada porque teve uma fratura e provavelmente esse filhotinho ia ter morrido na bancada, na hora do impacto, na hora do trauma. Qual que é as redes sociais de vocês? Instagram, Facebook? É simbete, sei de casa e de igreja, M de mamãe, vete, que é do Instagram, né? Isso. E o bom é que nasce em vete, não é porque eu trabalho lá, mas é porque tem um médico que faz o laudo, que é especialista, tem que ter essa especialização, porque a qualidade visual dele é muito melhor do que a nossa. A gente vê, mas a gente não pode, a tecnologia não pode fazer o laudo, o que tem que fazer é o especialista mesmo. Então, a gente tenta fazer o melhor possível. Inclusive, a gente manda as imagens digitais, se é a médica, ela tem um parecer, com a gente, se a gente pede, ela já manda um parecer prévio, às vezes, para o doutor. Se a radiografia não ficar boa, ela já pode para a gente pedir para elas fazerem outra aqui, então, assim, muito eficiente. E hoje eu vou falar com o Bané, porque eu estou perto delas aqui, não. As nossas radiografias, os nossos ultrassons veterinários, são, às vezes, muito melhores que os humanos. A gente tem uma precisão muito grande. Eu vejo radiografias nossas que se ultrapassam muito. E, na verdade, através da veterinária, dos animais, é que foi a aventura dessa evolução. Quando eu fazia radiografia, era um negócio muito difícil, tinha que sair fazendo tudo. Hoje não, nós temos tudo aqui. Tudo digitalizado. Eu mesmo parei de fazer radiografia pela dificuldade que era para fechar aquela coisa, sala escura, que é a coisa toda, que é a sujeira toda. E acabou que eu desistir, acabei parando de fazer radiografia. É uma coisa relativamente simples, mas a evolução foi muito grande. E hoje, assim, a veterinária hoje está... Nós temos duas técnicas que provavelmente vão ser veterinárias no futuro, porque estão vendo aí a grande velocidade que esse mercado pede. E a gente vai fazer essa parceria. Se você já não tiver essa parceria, não dá para a gente abraçar o mundo. Cada um cuida de uma coisa. Um cuida do laudo, do rádio, cuida de fazer o posicionamento aqui.